Campo do Cruzeirinho, ao lado do Centro de Ensino Fundamental Número 1, neste domingo, dia 14, a partir das 9 horas. Participem! A presença de todos é fundamental na luta pela permanência do Campo do Cruzeirinho. A diretoria do Cruzeiro convida a comunidade a participar de um evento com a presença do deputado Patrício, local Campo do Cruzeirinho, ao lado do Centro de Ensino Fundamental Número 1, neste domingo, dia 14, a partir das 9 horas. Participem! A presença de todos é fundamental na luta pela permanência do Campo do Cruzeirinho. Campo do Cruzeirinho E aí, Danilo? Fala, chefe. Temos que manter o Campo do Cruzeirinho, né? Tentei, né? Vamos tirar esse Campo aqui, não, entendeu? Mais de 37 anos, né? Mais de 37 anos, né? Mais. A gente jogou bola aqui na nossa infância, não foi? Foi. Eu e você, a gente jogou bola aqui quando a gente era criança, né? Jogamos juntos. Com certeza. Pois é, vamos defender o Cruzeirinho. Defender até a final, né? Amém. Valeu, querido. Tá demais. 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 Tá demais.